Maranata! Oi gente, tudo bom? Meu nome é Emily, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra vocês, não é pra gravar vlog, não é pra gravar tag, é pra gravar um desafio topíssimo! Hoje a gente tá numa época natalina, que o Natal está chegando, essa época mágica do ano, que todos nós adoramos, né? Só que a gente, aqui de casa, a gente gosta muito de... De decorar a casa. Mas a decoração do ano passado foi linda, só que a gente não vai repetir pra esse ano. Então, hoje eu e minha mãe vamos numa loja e ela vai me dar 100 reais e eu vou ter que procurar coisas pra decoração pra nossa casa. Que top, né? Mas ó, tem um porém, tem um porém top. Eu não vou com pés normais ou com sapatos normais, eu vou de patins. Gente, socorro, eu ganhei esse patins só há pouco tempo. E aí, tipo, eu não sei andar muito bem. Eu caio, então vai ser muito engraçado esse vídeo, que vocês vão ver eu caindo várias horas. Várias vezes. Tipo, várias mesmo. Que eu não sei andar bem, ó. Socorro! E... A minha mãe já estava sabendo que a gente vai gravar esse vídeo, então tá de boa. Então daqui a pouco a gente tá indo pra lá. Tô super ansiosa, eu gravo tudo pra vocês. Já estamos a caminho, né, mami? A minha mãe vai me dar 100 reais pra comprar coisa de Natal. Vai ter que decorar a casa inteira com 100 reais. Não, mãe. Não, mãe. Só coisinha pra árvore. Não, a casa inteira é foda, lindo, tudo certo. Acabamos de chegar, Linagy, ó. É verdade, estamos chegando ainda, né? Nós optamos por esse vídeo não ter um tempo determinado. Ou seja, eu não tenho que gastar 100 reais em 15, 20, 30 minutos. Ou seja, tipo assim, eu tenho que gastar 15... Eu tenho que gastar 15 reais, ó. Eu tenho que gastar 100 reais aqui. Missão Natal. Atiba. Nossa. Achei top esse. Pena que dá coceira. Acabou que eu vou ficar com sarna. Ó. A Elis tá achando que é vídeo de sim pra tudo. Eu posso comprar isso? Eu vou pegar muita coisa que eu vou mostrar pra vocês, mas minha mãe vai filmar um pouco. Estamos aqui numa primeira parte de Natal. A gente já tem que explicar. Pisca, pisca. Ou não? Pisca, pisca. Eu não lembro. Ah, vamos levar. Vamos levar. Ah, vamos levar porque eu só tenho 100 reais, né? 100 reais é fazer até a ceia do Natal. Vai sobrar dinheiro pra sobrar. E aí, você não pode ficar falando isso porque você vai quebrar alguma coisa. Você vai ter que descontar suas 100 reais? Não. Valeu. Elis, é pro Natal. Dia das crianças já foi. Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, eu acho que a gente já não vai ir, tá? Eu vou fazer o teste aqui. Eu só queria dizer pra vocês que eu só não devo conseguir andar porque a Renan aqui tem tapete preto. Aqui eu já consigo. Quem tá perto, né? Pula, pula, pula. Meu Deus. A mulher da loja é tudo brava comigo. Elis, é pro Natal, Elis. Isso não tem nada a ver com o Natal. Olha, mas é bem legal. A gente acha que é tão bonitinho. Eu acho que não vai ter ela de... Tô bonitinho, mas é muito difícil de montar. Então coloca uma cordinha em cada um. Ah, mas a minha mãe vai montar? Não, eu vou montar tudo em casa. Nós todos. Nós três. Agora eu vou te pegar lá. Mas qual você acha que eu vou pegar? Esse. É. Bonitinho, né? Uhum. Vou levar um desse. Apesar que todo ano é vermelho. Se você levasse um assim, ó. Olha. Porque a gente já tem vermelho em casa. Vermelho liso. Mãe, é melhor. Como vai ser pra mim? Mãe, mãe, como vai ser pra mim? Elis, eu já falei pra você que é Natal. Não é dia das crianças. Tá. Tá. Não tô nem aí. Mãe, pode Natal. Vamos levar. Você gosta assim? Bonito, assim. Que cor que é? Essa amarela ou dourada? Dourada? Dingo, bau, ding, bau. Não, 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 não. Agora eu vou enfeitar o meu carrinho. Ai, gente, olha que fofo. Vou colocar. Onde eu posso colocar? Onde eu posso colocar, mãe? Que fino o buraco aí dentro. O último Papai Noel, né, Emily? Assim assim, né, querida? Aí. Essa é puxa. Puxa todo. Meu Deus, eu vou colocar o Papai Noel. Eu vou comprar isso daqui, que é o meu favorito. Eu sempre que ele é com o pavo, vou colocar no meu coletão. Iludida. Ô, mãe, deixa eu te perguntar. Vamos ver quanto que custa uma roupa de Papai Noel pro meu pai? Vamos. Qual a probabilidade do meu pai usar? Zero. Zero. Por causa que ele vai falar que ela é muito quente. Então, tem que saber. Mãe, meu pelo. Nossa, que top. Olha, vem gorro, a barba, o cinto, a calça, o paletó. Sabe por quanto? Trinta reais. A gente é dessas que ama pente-vinchar, entendeu? Só não é porque meu pai não vai usar mesmo. Ele usa? Será, mãe? Usa você. Olha aqui, mãe, o que que eu comprei. Você comprou, né? Sabe que você consegue dançar aqui no meio da loja de patins? É o quê? Dançar. Aquela dancinha do bracinho. Mãe, tá. Vou tentar. Mas calma. Baba. Nossa, que linda. Tem dourado ou vermelho? Nossa, que linda. Ai, que linda. Leva essa e deixa aquelas. Tá. Quanto é essas? Vamos levar as outras e deixar elas. Bora. Ah, não. Fui desafiada. Dança, dança aí, mãe. Solta o som, DJ. Que dança. Vai cair, vai cair, vai cair. E aí, vai cair. 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 Mãe. Mãe, sabe que você vai ter que pagar? Isso tudo. E aí, vai cair. Gata só o sorriso. Irlanda, eu preciso ter puro? Preciso. Ai, eu ia pegar uma outra que não faltava no meu quarto. Não dá. Isso tudo aqui. Ali, vai cair. Cheguei no Natal. Cheguei. Cheguei, cheguei. Gente, eu vou ter a Numa. Ela acabou de... Ó, eu brinco, brinco dela. Eu falei que nem ela acabou brincando. A gente deixa. E olha o que eu vou fazer. Um saco. Niki, e você, maninha? Maninha, vem aqui. Amor, eu vou pegar uma coisa que você gosta. Toma aí. A gente sabe que você gosta muito disso. E como a gente te ama, a gente vai te dar. Diferente. O que você acha que é? Eu acho que é malão. É uma coisa melhor. Um sapo. Você nem assustou. Não vale. Ela me assustou. Ela me assustou. Isso aqui é uma encenação. Na verdade, eu sei andar muito bem de potinhos. Olha isso. Aqui é uma encenação. Emily. Mota o carro, eu prometo. Não foi chocos. Ai. Eu vou catar. Vou dar uma pausinha aqui pra eu me arrumar a bagunça que ela fez, tá? Vamos pro caixa. Mas e a Bába do Papai Noel? Gente, se você não me segue no Instagram, é arroba limamerenda. A minha mãe só toma açaí no prazo. Eu posso lá às vezes. Então, segue lá. Te passamos tudo. Quanto que deu? Não esqueci a notinha aí. Deu R$90,00. Ou seja, faltou R$10,00. E como eu tinha que gastar R$100,00, eu vou lá em cima tomar um sorvete de R$10,00. Vamos pegar um açaí. E eu vou pegar R$10,00. Mas eu não vou montar pra vocês. Por causa que esse vídeo só vai terminar depois que a gente montar toda a árvore. Mas eu vou pegar aqui. Isso mesmo. Peguei meu açaí. E agora eu volto pra vocês quando a gente for montar a árvore mesmo. Beijo, amores. Vou comer. Galera, acabei de chegar em casa. Só deu tempo, ó. Deu tirar o patinho. Eu acho que eu vou ficar com isso aqui mesmo, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa daqui é a nossa árvore. A gente comprou ela no Walmart. Ano passado, né? Foi. Ano passado. Eu vou mostrar tudo que a gente comprou primeiro. Aí depois a gente arruma a árvore pra vocês. Minha mãe tá doida. Olha o tanto de coisa, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Os capistas, o gorrinho. Vou tirar. E a árvore. Ah, a gente também vai colocar as coisinhas que a gente tem em casa, né? Repara bagunça, galera. E essas bolinhas aqui, ó. Lindas que eu ganhei da Dornos e Afins. Olha, eu ganhei essas três. Aqui, ó. E é isso. Daqui a pouco a gente volta. Um lugar que a gente quiser, não é você que decide. Show, Elise. Ai, caralho. Não tá vendo? Não. Vamos lá. Não tem certo? Estamos montando aqui. A Elis tá montando mais desse lado. E eu e minha mãe estamos montando aqui. Eu tô tentando achar um jeito pra vocês de colocar pra filmar, mas tá meio difícil. Então, vou procurar aqui. Calma aí. Coloquei vocês aí. Coloquei vocês aí. Agora vamos continuar montando. Gente, olha que bola linda. Olha que bola linda. Será que eu ganhei lá da Dornos e Afins? Ela me enviou três bolas com foto minha. Cadê a outra? Aquela perdidaça. Olha aqui, ó. Tem essa, essa e essa daqui. Vou colocar aqui na árvore. Eu tô vendo tudo. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vem, Elise. Vem, amor. Vem, amor. A gente já não foi. Vem logo. Vou finalizar esse vídeo pra vocês. Em clima, Nathalinho. O pai está dormindo. Não precisa ter um mômen pra gente gravar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like. Se vocês querem parte 3 de minha mãe dizendo sim pra tudo em algum lugar... Se vocês querem parte 3 de minha mãe dizendo sim, deixe 200 likes, se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, que é arroba limamerenda. Um beijo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Um beijinho.